Sou meu amigo, sou meu de luz, sou meu de pé, sou das irmãs que escondem o pé Eu sou, eu sou Mando na morte, mando na vida, mando em baixo, mando em cima Mando no tempo, mando no cês, mando no entorno, pois somos criança Na vez da água da minha presença, minha consciência, da minha visão Venha logo no controle, minha irmã Eu sou, eu sou Eu sou